Música Membros da Comissão de Finanças se reuniram na manhã desta quarta-feira, dia 5 de julho, com o objetivo de discutir os projetos de lei encaminhados à comissão antes do recesso do meio de ano. Um dos projetos aprovados é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e foi relatado pelo deputado Fernando Crelem, do MDB. O projeto trata da política pública que objetiva a construção de barraginhas ou terraços em nível nas áreas rurais. Barraginhas são pequenas bacias escavadas no solo, com o objetivo de mitigar os efeitos de estiagens no meio rural e contribuir para a recarga do lençol freático e dos aquíferos subterrâneos. O projeto será encaminhado para a Comissão de Agricultura e Política Rural. O outro projeto aprovado é de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, e foi relatado pelo deputado Mário Mota, do PSD. A matéria busca fixar um prazo máximo para o retorno de cada categoria de consulta médica realizada no âmbito das unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com a patologia e a gravidade apresentada pelo paciente. O objetivo seria evitar filas e diminuir o tempo de espera dos pacientes. Um máximo de 60 dias. 60 dias foi um prazo que a deputada e sua equipe entenderam mínimo para que um retorno a uma consulta médica aconteça. E isso porque ela justifica. É dever do Poder Público zelar pela saúde da população, surgindo na proposição legislativa o intuito de servir como espécie de marco regulatório para a realização de retornos a consultas nestas unidades de saúde, determinando um prazo de 60 dias para a realização do retorno. Esse projeto não impacta diretamente, pelo menos no que nós pudemos avaliar, estas questões financeiras e tributárias. E por isso eu votei e propus ao plenário a admissibilidade do processo, ou seja, o prosseguimento dele, para que este outro mérito seja avaliado na Comissão Específica da Saúde. Comissão Específica da Saúde.